Olá, tudo bem? Estou aqui para passar uma dica rápida Uma dica de um estudo de técnica que eu gosto bastante Acho um estudo muito rico Que é um estudo que trabalha tanto a posição da mão esquerda Quanto um padrão de movimentação de arpejo E um bom deslocamento da mão esquerda pelo braço do violão Então, o estudo é basicamente esse O exercício Então, a mão direita vai tocar o seguinte padrão Dedo indicador Dedo polegar Dedo indicador Dedo médio Então, I P I M O ideal é que a gente tente deixar todas as notas soando Então, I P Pode repousar na corda Ré I M I P E I M Enquanto isso Na corda do meio A gente está usando três cordas no padrão, né? Terceira, segunda e primeira corda Na corda do meio a gente vai descer cromático Pega o dedo 4 aqui na casa 12 E faz Desceu Desceu Dedo 2 Dedo 1 Dedo 1 Terminando o dedo 1, a gente vai deslizar a mão e pegar o dedo 4 na corda na casa anterior O que é que é bom desse exercício? Porque o dedo, cada um deles tem que estar muito bem posicionado na corda Muito bem pressionado Perpendicular Sem fazer força, lembrando a mão sempre bem leve Mas perpendicular a corda De forma que essas duas cordas Continuem suando Então enquanto toca essa nota As duas notas em volta Elas soam ao mesmo tempo E o dedo não abafa Se ele estiver um pouco deitado Ele vai abafar aqui Da mesma forma Se ele estiver bem pressionado A de cima Vai acabar Soando assim Abafado Então O dedo bem pressionado Né? Com a posição Perpendicular Apertando bem com a pontinha na corda E a gente segue No final do exercício A gente ainda tem um movimento de deslocamento da mão aqui De forma bem calma E sem o dedo mexer desnecessariamente Procurando as casas E sim a mão deslocando aqui Dentro do trilho do braço do violão Então Não precisa ser feito rápido Deslocando Deslocou Todas as cordas suando Deslocou Acabou o violão Pode fazer no movimento contrário Lembrando de sempre pressionar Aqui a nota que precisa ser pressionada Todos os outros dedos leve Sem fazer força Sem esticar Todos eles prontos para atacar aqui Mas sem ser necessário muita força Sempre Bem relaxado Deslocou Deslocou Ótimo Acabou o exercício nessas três cordas de baixo Sobe tudo uma corda E faz no de cima Deslocou Deslocou Movimento contrário Deslocou 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 Pronto Só trabalhar isso em todas as possibilidades Aqui Nos conjuntos Sempre subindo E cuidar com todos os objetivos Que eu falei As notas soarem O dedo Quer dizer A mão Fazer o deslocamento De forma bem leve E o dedo sempre perpendicular Sem abafar as outras cordas Beleza? Qualquer dúvida Só falar Um abraço Um abraço Um abraço